Picos de 4 faça a posição Toca, toca, toca Mente gostoso na minha chota Então toca, toca, toca Então toca, toca Picos de 4 faça a posição Toca, toca, toca Picos de 4 faça a posição Toca, toca, toca Pode voltar pra me machucar Esse é o canal Só Bailão Pode voltar pra me machucar Pode voltar pra me machucar Bota, porta, porta, porta Pode voltar pra me machucar Toca, toca, toca Mente gostoso na minha chota Então choca, choca, choca Então choca, choca, choca Picos de 4, faça a posição 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 Ele é de negra, velho Ele fica, vai, ele fica Mente gostoso na minha chota Então choca, choca, choca Picos de 4, faça a posição Picos de 4, faça a posição Pode botar pra me machucar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Pode me botar pra me machucar Pode me botar pra me machucar Pode me botar pra me machucar Mente gostoso na minha chota Então foca, foca, foca Então foca, foca, foca Bicos de quatro passa a posição Soca, foca, foca Bicos de quatro passa a posição Soca, foca, foca